Música Estamos agora iniciando o terceiro bloco e último do programa Arte na Rede com Caterine Beltrão e apresentando hoje a Maísa Confeitaria. Hum, gostoso, né? Bem, no primeiro e segundo bloco nós apresentamos, mostramos os inícios da Maísa nessa área de confeitaria e ela também falou de onde tira, como é que surgem essas ideias. Para bolos, para os bombons, pirulitos, enfim. E já que estamos pertíssimo da Páscoa, eu gostaria de focar essas criações que ela faz com esse tema. Então, Maísa, me fala um pouco, me diz quando é que começou, quando é que foi a sua primeira criação com esse tema de Páscoa? Você lembra? Para a minha filha. Gente, que coisa, como é que os filhos, né? São, assim, rumos para a gente, né? Com certeza, até aí a gente vê isso. Foi para a sua filha que você fez na Páscoa em alguma época. Fazia, todos os anos. E foi, eram ovos, né? E agora, como é que está a situação das suas ideias de diversidade? Que você apresenta para as pessoas que querem, enfim, comprar com você ou ver com você produtos para a Páscoa? O que você apresenta? Esse ano, por exemplo, como é que está? É, a gente não tem limite para a imaginação, né? Com certeza. Porque a gente sempre pensa assim, no adulto, né? Porque antigamente a Páscoa era para criança. Com certeza. Aquela coisa de guardar, né? Esconder os afins e tal. Mas hoje em dia a gente tem que pensar no adulto. Claro, claro. E as crianças a gente sempre pensa o tema. Porque sempre tem que ter um tema para atrair. Isso, isso. Uma novidade, uma coisa... É, uma história para ser contada, né? Sim, sim. Através dos doces. Esse ano a gente está com uma ideia que está bombando, que é do mini confeiteiro. Que a criança recebe a casquinha do ovo, o recheio e o confeito. E ela mesmo monta o seu próprio ovo. Gente, que sensacional, não é? Decora do jeito que ela quer e come. É só isso, é básico. E vem cá, você trouxe aqui algumas coisas, né? Que eu estou me segurando aqui, assim, olhando já é alguma coisa. Me explica mais ou menos o que que vem a ser esses dois maiores. Fala aí, eu estou vendo cenourinho. São os ovos de colher, né? Que já estão aí há um tempinho e não perdem os ovos de colher. Que mais para adulto, mais infantil, que tem o coelhinho. Aqui tem coelhinho com cenourinho, né? Isso. Dentro de um, parece, não é um minho, mas é um, né? É, ele está encerrado no recheio. Exatamente. Aqui tem os biscoitos decorados, que também estão bem altos. Gente, vocês não sabem, né? Porque no carnaval tinha umas máscaras, que eu mesma comprei também. Gente, eu fiquei louca com essa. Eu e todo mundo, né? Que experimentou e que foi uma sensação quando as máscaras foram colocadas assim na mesa, né? Mas enfim, vamos voltar para a Páscoa. Tem os coelhinhos, tem... Tem os biscoitos decorados também, para quem, de repente, não gosta muito de chocolate, não quer, não pode comer. É, porque sempre tem essas pessoas, né? É. E ali é a pipoca gourmet, que também está super em alta. O que é a pipoca gourmet? Me conta. A pipoca gourmet é uma pipoca doce. Aham. É, envolvida em chocolate. Aham. Saborizada. Finalizada com leite em pó. Então, todas elas são pipoca doce com chocolate. Isso. E aí, porque eu estou vendo que tem umas que parecem chocolate mesmo, as outras não, né? Mas todas, então, tem um pouquinho de chocolate. Tem de chocolate, isso. E aí tem o que? Isso aqui é morango, é isso? Não, não sei. Morango, churros, ninho e Nutella. Nossa Senhora. É uma perdição, gente. Meu Deus do céu. Ai, ai. E você teria, porque você trouxe, claro, mas você teria algumas outras coisas maiores, digamos que alguém queira uma coisa maior. Você faria tranquilamente, né? Já conto com o pedido do freguente. Não, é isso que eu acho legal, gente, né? E só para lembrar um pouquinho do que a gente falou antes, porque me parece que seus carros-chefe, assim, do ano inteiro, e que você é muito requisitada, são os bolos, né? E eu cheguei a comer em alguns eventos, seja lá no Clube de Vivência. Aliás, gente, ela faz uma... De vez em quando, a irmã, a Márcia, ela traz umas coisas para a gente lá. uns bombonzinhos ou umas coisinhas dentro daqueles conezinhos. Alfajor, ela já levou o conezinho. Alfajor. E nos eventos, assim, mais significativos, ou de fim de ano, ou de alguma palestra. Gente, quando eu dei uma palestra lá... Aquele dia foi uma coisa, né? Porque você, enfim, a Márcia trouxe um bolo lá, confeccionado por você, né? E que foi, assim, um negócio, né? Porque tinha livros e tal, que tinha tudo a ver com o que acontece, né? Naquele momento. Você gosta de fazer bolo muito ou você gosta mais de fazer coisas menores? O que é que você se sente mais, assim, à vontade? Eu gosto do que desafia. Aí você foi, exatamente. Então, quanto mais inusitado, que pode ser coisa pequena ou coisa maior, você gosta disso. E não pelo fato de ser pequeno. Não, não. Ou, né, maior. É o desafio que me move. Que coisa boa. Eu acho isso sensacional. Aquele bolo da Márcia, ela falou, Maís, eu preciso de um bolo que tenha avião, que tenha livro, que tenha não sei o que. Eu falei, ótimo. É, porque eu imagino como é que deve ser a conversa de você. Porque ela aparece, de vez em quando, com coisas, né? Bastante coisa. E aí a gente fica, assim, é sempre uma admiração, né? Pela beleza que acontece, né? Quando a gente vê isso aparecer e depois aquela degustação. Oh, maravilhosa. E que bom essa dupla, meu Deus do céu. Enfim. Bom, você quer falar mais alguma coisa? Lembrar alguma coisa para o pessoal do programa? Não, não, já falou muito. A Páscoa está aí, gente. É, a Páscoa está aí, né? E é sempre uma data muito gostosa em se tratando de doces, né? Em se tratando de chocolate. Não interessa ser a criança ou não. Bom, Maís, eu quero te agradecer muito, né? Pelo fato de você ter aceito o meu convite. De estar aqui compartilhando tudo isso que você tem feito e que você tem aprendido e compartilhado, enfim, com a gente. É para isso, né? No final, eu sempre agradeço, assim, fisicamente, de uma forma, através de livro, que é o Arte na Rede do Virtual ao Real, que são os 17 primeiros anos do projeto, que começou em 2000, tá? Então, aqui tem tudo, desde o início do projeto, com o site, depois o museu, o blog, enfim. Só não tem o programa que começou o ano passado e os vídeos que também começaram o ano passado no canal, né? Mas, enfim, tá aqui. Isso aqui é seu? Ah, obrigada. Tá. Agradeço o convite. Fiquei muito feliz. Que bom. De poder estar aqui. É, eu demorei um pouco, eu queria juntar exatamente com a Páscoa. Sim, foi ótimo. Que aí eu achei legal. Bom, gente, estamos terminando o programa e, como acontece, ao final de cada um, a gente mostra um pequeno vídeo do meu canal Arte na Rede, no YouTube. E, desta vez, é tirado da série Pintura Naif, com a obra da pintora portuguesa Luísa Caetano, recentemente falecida. Eu espero que vocês apreciem e até o próximo programa. Olá, gente linda! Luísa Caetano, pintora e escritora, nasceu em Portugal, em 1946. Autor de data, começou a pintar em 1988, sendo hoje considerada uma grande pintora naif, além de integrar importantes acervos internacionais. Luísa, que se definiu órfã de pais, filhos e maridos, se expressava em versos, como neste poema, um amor com amor. Quero um rumor de água por perto, iluminando o teu corpo aberto como um barco. Quero um cais ou um porto, onde as gaivotas se percam, e as andorinhas secretamente nos avisem que a primavera chegou. Na pintura, Luísa foi muito eclética em seus temas. Pintou cidades, santos, gatos, festas e personagens, como Frida Kahlo e Fernando Pessoa. Uma vez eu escrevi, as Fridas de Luísa, feridas e luzes, Frida e Luísa, Kahlo e Caetano. Duas mulheres que são oceanos, ou universos, na emoção e na expressão. Se a alma tivesse DNA, Luísa Caetano era filha de Fernando Pessoa. Inscreva-se no canal Arte na Rede, clique no sininho. Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!